A artesã tece uma tela por onde se enreda A nossa solidão No fio dessa meada a vida mais cuidada Perde a própria direção No relógio desse tempo lentamente cai areia E gota a gota enfim a veia resseca o coração É quando um grande amor nos mostra a linda flor A sede dos espinhos Quando se perde o passo e surge o descompasso No meio do caminho É quando a dor é dor É quando o sangue é sangue E a taça dos amantes já não tem gosto de vinho É na gota desse instante No mar desse momento Na teia desse tempo No deserto Desse chão Que surge como um sol Ou talvez como um farol Nos salvando do naufrágio A luz de uma canção É quando uma saudade A casa nos invade Mesmo sem permissão É quando a realidade Convida Convida uma saudade Pra uma valsa De ilusão É quando a noite desce Afloram os sentidos E navegamos perdidos Numa imensa escuridão É na gota desse instante No mar desse momento Na teia desse tempo No deserto Desse chão Que surge como um sol Ou talvez como um farol Nos salvando do naufrágio A luz de uma canção É quando a realidade Ou talvez A noite desce